A vontade de ser só Não mora mais em mim É o aniversário dela Vai É o aniversário dela Quando eu deito no sofá E vejo a vida da TV A morte vem me visitar Só pra causar um fuso é E da janela eu viro o sol Não sei voar como avião E eu caio na contramão Chico conta na canção Sejam muito bem-vindos a mais um maravilhoso vídeo no nosso canal O vídeo de hoje, gente, 50 mil inscritos Podem entrar todos os 50 mil, por favor Essa pousada aqui, isso aqui tudo que a gente tá vivendo É comemoração dos 50 mil inscritos Que vocês me deram um presente de aniversário Meu aniversário é dia 20 de julho E vocês me deram o melhor presente da terra Que foi... Aí vai fechar os tempos Obrigado, Próximo Que foi esse super acampamento aqui Que a gente tá fazendo em Jerigo Consegui isso aqui pelo Airbnb Graças a vocês que viajaram com a gente Viajaram também Então se você ainda não viajou Pega essa grana que tá aparecendo aí São 179 reais Pra você viajar É sério É sorteio esse 179? Não é sorteio, gente É só clicar no link Escolher a pousada que você quer ir E ir lá, lá pelo amor de Deus Basicamente é uma diária de graça É, você ganha uma diária de graça A gente ganha uma diária de graça Clica no primeiro link aí E ganha uma diária Mas o que a gente vai começar esse vídeo, gente Apesar de que a gente não se teletransportou pra cá, tá? A gente... Lá atrás Mas já a gente vai lá Não é ali É porque pra lá que fica a nossa casa Mas a gente veio falar Foi do... Barraco Nosso barraco aqui em Geri, gente Muito melhor do que é um quarto de hotel Todo mundo fica em quarto de hotel Pousada, entendeu? O novo rico O novo fino A nova pessoa elegante Ela fica nesses lugares diferentão Esse aqui é um barraco chique Esse aqui é incrível Porque é tudo em estrutura metálica E no lugar dela fazer paredes aqui, né? O construtor da pousada Ele fez com lonas, gente Com lonas Imagina como é rápido Eu e o Fernando Poderíamos fazer um desse lá no quintal Pois não, o que que tu acha? Dá pra fazer, dá pra fazer Pois não, ia gastar Olha como é simples de fazer, gente Tranquilamente Além de ser muito bonitinho Já a gente vai ver os detalhes Essa começa com as fiadinhas de tijolo Circular Esse tipo de construção circular É muito... Muito É muito voltado pra construção Tipo natureza, terra, sabe? Em cima disso ela só fixou com a abraçadeira Só a abraçadeira Nesses perfis de alumínio Parafusados Ó, vários perfis Formando esse domo lindo Que vocês estão vendo aí, ó E ainda aproveitou bastante a iluminação natural Fazendo alguns pedaços Sem a proteção contra o sol Isso é legal E vocês podem ver que tem muita árvore em cima Então entra luz Mas mesmo assim não fica aquele sol direto Então, você me ganhou O piso É um piso de cimento rústico Mas que ele fica muito bonito E é gostoso de pagar É gostoso de andar Mas ele é bem rústico Ele é todo, todo áspero, ó Fica uma textura tão legal Essa mistura do azul escuro Com o begezinho claro Aí ela ainda improvisou aqui, ó Olha o que que tu tá sentado em cima É um tapete, né? Mas não é qualquer tapete É um tapete de grama sintética Desmaiou meu celular Meu celular Ó, é grama sintética Daquela mesma que a gente usou Sabe pra fazer o quê? Aquele espaço lá em casa Embaixo da escada Clica aqui, ó Vai ver como a gente fez No viagem de inverno Usando essa mesma grama Ela é muito versátil Ainda tem uns pedaços lá em casa Aí, pra cá Tem uma alhezinha Uma mesinha também Feita toda com madeira de destruição Madeira de demolição Ó, você pega um tronco na rua E corta ao meio Como? Não sei Tem que ter uma serra Louca aí nessas horas, né? Pode trocar o tampo por outra coisa, né? Uma madeira mais simples Sem encontros Só madeirinha pregada O que eu achei legal É que é realmente uma construção Bem simples de ser feita Qualquer um pode copiar E também fiquei muito feliz Com a atenção da faxineira E os detalhes Olha aqui, ó Eu gosto dessas faxineiras, ó Ah, tá tão romântico isso, meu amor Eu e você, ó Aí, mais algumas coisinhas Um cabidezinho Que isso aqui você compra pronto No mercado, tá, gente? Se não vale a pena fazer, não Cabideiros também Que daria pra gente copiar No canal, ó, que é o bobo Totalmente Se o meu bobo não nascer Lá do jardim, né? Que eu fiz Eu já pego ele, corto E faço um negócio desse Aí ia ficar legal Eu vou fazer Gostei, gostei disso aqui Talvez eu faça um Sabe pra onde, Fernando? Pra onde? Lá pra baixo de casa Porque lá embaixo de casa A gente... A gente tá precisando De um armáriozinho extra É, um armáriozinho extra Pra botar os pijamas Pra quando você tá tão cansado Que você chega em casa Você não consegue nem chegar No seu quarto O problema de ter casa De dois andares É que às vezes As coisas estão na andar de cima É, é Na verdade sejam ditas, né? Aí tem uma cama maravilhosa Aqui Aí acaba, amor O turno do quarto Bom dia Vamos acordando Vamos acordando O estilo da remela Dos olhos Bom, o que que é aquilo dali, hein? Do lado da tua cama Eu dormo com um pacote De biscoito aberto Lá da tua cama Não aparece não Que tu tá nu, menino Tu tá nu aqui Eu tomar aquele café Da manhã maravilhoso, né? Agora Não que tu não já tenha tomado aí Enquanto eu dormia também, né? Dormia aqui Achei excelente As pessoas se sentem muito bem Nesse negócio circular Meio esférico Me sinto assim Num acampamento da NASA Pronto Tô me sentindo É Parece muito acampamento da NASA Gente As tomadas assim, ó Tá entendendo? É Muito NASA, isso Reconheço A gente já acorda cedo, sabe? Mas se a pessoa não for aquela pessoa Que acorda cedo É que ela acorda cedo Porque Porque não tem cortina, né? Então é isso Acorda cedo Mas é bom acordar cedo, gente Curtir dinheiro Bom dia Bom dia, Marte Isso daqui é a nossa tenda Domo Luz Aí ele tem o banheirinho externo Que fica exatamente aqui ao lado, ó Porque essa área aqui Legal, ó Porque eles integraram a própria árvore Aqui na parede Não, a parede já passa Mas deixa a árvore aí Aí dá problema não Deu certo Aqui, glória a Deus Tem aqui um espelhinho Ai, ai Aqui temos uma pia Ela é forte Maravilha A pia A pia, ela é esculpida, ó Na própria escultura Saiu a pia Nasceu a pia, né? Pá Aí aqui Você entra Aqueles beiros tipo caracol de vó, sabe? Que você vai dando a volta, ó Aí quando você chega Você tá no banheiro É aberto aqui em cima É bem bonito E tem uma saboneteira também esculpida na pedra O sanitário, né? E tem uma portinha Se você quiser mais privacidade Aí fica bem disfarçada as tendas, né? Às vezes a gente nem enxerga direito Aqui tem aquelas plantas praga, ó Que eu plantei lá em casa Essa daqui eu não tenho Por exemplo, desse pokémon bem aqui A gente já ensinei vocês a fazer Esse jardim de cano de PVC, tá? Temos redinha Ai, eu adorei essa plantinha Olha que linda Não vou roubar, tá? Meninas Porque daqui eu vou pra Fortaleza Se não roubava mesmo Eles tão construindo mais um aqui Viu, amor? Dá pra gente mesmo fazer Lá no quintal Me expliquei pra vocês Ó, o tijolo Pá Morreu Aí tem uma horta Food morning Food morning Agora a pessoa começa o café da manhã dela Com alfa e doce de leite Dia começa a doce É, a vida é doce É, nem chegou ainda o meu prato salgado Eu comecei a pular as sobremesas Porque eu sou diferente mesmo Peguei aqui um waffle Esse waffle tá muito bem feito Eu nunca perdi Eu não posso gostar de waffle Eu sempre pensei, né? Qual a ideia do waffle? Eu adoro waffle É tipo um pão E por que não fazer o pão? É, o pão é gostoso Tem vários outros tipos Sai, música Me lembrando que eu ainda tô no Nordeste E não na Holanda Ainda Papioca pra mim Esse ano de cheio e produtos Papioca é couve e queijo, né, gente? Aqui é a região Mate, não? Não, não pedi tomate, não Tomate, sim Não pedi o doce no café da manhã Dê aqui se o sandeiro é bom Tá bom? Vocês conseguem ouvir a fracância? Deu pra ouvir Na primeira Tem pessoas aqui que não tomam um café com o paixão Mais chá de manhã Pra vocês verem um pouco Tão diferente desse local que a gente tá Eu já achei Meu local favorito novamente, né? Deitada aqui Me sinto ótima Tão um pão triste Porque nunca vou poder ter isso em casa, né? Se eu tenho animais Que vão destruir tudo Que é você, Luiz? Parece o Luiz, né, amor? Luiz, você veio parar aqui, Luiz Ingeri com aquara, Luiz É o Luiz, não, amor Que é fêmea Luiza, Luiza Olá, YouTube Like aí, YouTube Que eu tô fazendo aqui papel de substituta aí dos animais desse canal Pediram, mandaram um zap ali Não, ajuda ali meus donos Que eles tão aí na tua pousada Pede pra galera deixar um like lá Senão os vídeos dele não rendem nada Então eu tô aqui ajudando aí a galera lá de Parnaíba, viu? Eu, Luiza, digeri Gente, olha quem eu encontrei aqui na volta Senão são os haters Se a galera já reclamava da câmera tremendo no canal Tu imagina agora quem tá no... E foi dessa hora no mecânica que ele não acaba da porta escrita assim Não, não foi morreu e agora assim, não vai acabar É muito, muito Você tá com emoção dessa vez, tá com emoção. É emoção demais, não precisa ter tanta emoção, né? É porque é que eu comi tanto no café da manhã. Que legal é pra chacoalhar, ó. Eu vou tentar estabilizar as suas imagens. Depois... Vai, dá pra apertar. Vai ficar ótimo. Tem um botão de estabilizar a imagem, vamos ver o que acontece. Ai, é mais linda a passagem, eu passei assim, é muito gratificante. Nessa ilha, eu me encontrei. Aqui foi a nova lagoa que surgiu agora em Geri com as chuvas. Aí o pessoal tá vindo tomar banho, né? Estamos de volta aqui ao Poçante, mas a viagem ainda não acabou. E agora a gente vai sair do estacionamento e vamos pra Lagoa do Paraíso. Agora a gente vai pra uma barraquinha mais top, uma barraquinha mais arrumada. Que a gente deixou pro último dia, né, gente? Pra finalizar com chave de ouro. Que saudade que eu tava do meu Poçante, meu amor! Ai, querido. Então até já já na lagoa. Gente, o GPS tá mandando ir reto por ali, ó. Pelo meio da água. Como é que a gente fala agora? Vamos pegar aqui a direita, né? Esse cara tá vindo aí de moto, deve dar certo. Tchau, senhor. Impossível chegar na barraca porque tem um carro atolado lá no fim dessa rua que só passa um carro. Aí tá nós aqui, tá o pessoal do lado. E agora eu tô com medo de atolar, né? Porque eu achei que ontem a gente tinha vacilado, podia ter ido pra Lagoa de carro. A gente nem sabia que tinha rua já assim, pavimentado, né? Aparentemente não todas. Foi uma pena ir pro colega, né? Antes deles do que nós, né gente? Trazem farto pra chegar nesse lugar. Porque tinha um lugar ali que tinha uma terra fofa, meu povo. Ai, foi muito nervosismo. Conseguimos chegar. Olha que lindo, gente. Olha que lugar que recebe sua presença, ó. Tem coqueira aqui dos dois lados. Faz muito tempo que a gente não vinha, gente. Não sabia se tava dando pra acessar essa lagoa. Que você não precisa ir pra gerir. Você pode vir pra Lagoa do Paraíso só vindo pra Jijoca mesmo. E não sabia como é que tava aqui as estradas pra ir mesmo pras barracas da lagoa. Já dá pra chegar lá com qualquer carro. Quer dizer, não vou prometer nada pra você não. Mas o nosso tá chegando aqui. Tem carro sedã aqui, HB20. Se bem que a gente viu o poder do HB20 nas dunas, né? Tchau, tchau. Minha Lagoa do Nara Prexu de Jaze sellers Inferences Minha cuvereiroólise Basicamente, virou um ponto turístico aqui. É o que somos nós, né? Se não turistas mesmo. Tô o lugar bem bonito, ó. É cheio de esculturas. Um gramadozão grande. Umas plantas. Criança me empurrando. Criança me empurrou ali no radíplo. Opa, traqueceu! Vou pegar aqui a fila. Tá rico pagar filo agora hoje em dia, né? Esse negócio não tá dando certo, não. Tem que ter mais caixa. Não, sério, eu vim aqui pra ser recebida com um pandejo e uma água assim, entendeu? Ah, meu senhor. A realidade é a hora. Primeiro que você tem que deixar o dinheiro, depois é que isso acontece. Com o cartão aqui, ó. Passa no cartão. Passa só no cartão. Esquece. Esquece a fatura do cartão nessas horas, gente. Yes, yes. Very people. Very people. Tive um pouco de câncer ali nas conversas entre o Guia e o... E o cara, porque o cara tava falando a língua em inglês. Mas o cara respondia em português, sem entender nada. Mas os dois, yeah, yeah, yeah. Olha que escultura realista que tu tem que ver. Gostei, gostei. Isso aqui é empoderamento feminino, ó. Porque toda hora a gente vê aqueles homens gregos, né? Sem cueca. Quando é que a gente vê uma mulher lendo? Muito bonito aqui. Dez. Dez de dez. Dez de dez vale a pena, porque tem muita arte. Just right. Just right. Tô te perdido no meio da multidão. Era tanta gente, ainda é tanta gente. Badalado aqui, badalado. Tem tanta gente aparecendo nesse vlog, que tá aqui em Jerico Aquário. O que acontece é que você vai ver um parente seu, um amigo. Gente, é, mas esse piscinão tá maravilhoso, hein? Tá todo mundo ingerindo. Eu vou deixar pra tirar foto outro dia. Também que eu não tomar tão fina, né? Depois daqui... O que? Procurar uma mesa, meu amor. Vamos ver o que o sol tá afetando sua cabeça. Tá muito difícil. Ser fino, ser rico. Você vem pra melhor barraca. Tem pulseirinha e tudo. Ó, a galera decorada aqui. Mas não tem mesa, não. É sempre essa hora de horário de almoço que a gente tá vacilando, Fernando. Todo mundo vem pras lagoas de manhã. A barraca tava muito cheia. Não tem mesa. Também que a gente curtiu a lagoa ontem já. Então a gente vai dar um mergulho aqui, ó. Nessa mini praia particular que a gente tá construindo outro deck, né? Mas a gente não se importa de tá no meio da obra, não. Que isso aqui é dia a dia. Isso aqui é terça-feira. É, pelo amor de Deus. Eu me sinto até mais à vontade com o papapá do lado, sabe? Porque se eu fico sem esse barulho, eu já fico mal. E vocês também, né? Tem até uns barquinhos pra eu tirar umas fotos bem brogueira. Uma construção em cima da água. Fazendo telhado. Às vezes parece que eu tô numa daquelas pinturas, sabe? Tem uma nuvem. Nenhuma. Um pouquinho nuvem. É difícil, gente. Estou aqui realizando 24 anos e eu não podia estar mais feliz na minha vida. A gente tem literalmente tudo e além de tudo, porque tem tudo, né? Tem tudo já, gente. Até o amor da minha vida comigo. Tem sol. Pra sempre. Tem sol, tem vento. Tem esse paraíso. Estou literalmente aqui no paraíso. E agora ainda tenho 50 mil pessoas. As 50 mil pessoas mais bonitas do Brasil compartilhando esse momento com a gente, entendeu? 50 mil pessoas do futuro, viu? Porque daqui a alguns anos o pessoal vai poder dizer eu segui a era lá em 2019. 50 mil inscritos, eu fui um dos 50 mil primeiros, entendeu? Não me emocionada. Não me emocionada. Eu tô realmente muito feliz, gente. Não tinha como nada estar melhor do que já estar. E tipo, como é que eu explico, meu Deus do céu? Encontrar o DIY, que foi o passo a você mesmo, foi uma coisa assim que mudou a minha vida completamente. Porque mudou não só que a gente conseguiu fazer nossa vida. Você percebeu que eu era capaz de fazer mais coisas. Capaz de fazer as coisas, exatamente. É que eu me emocionando, não consigo falar direito. Mas é exatamente isso. Eu percebi que eu era capaz de fazer as coisas desde que a gente estava sonhando com casa lá na faculdade. Pra quem não sabe, a gente se conheceu na faculdade e tinha o sonho de construir uma casa pra gente morar junto. Então a gente conseguiu realizar esse sonho com muita fé, muita realização. E vocês acompanharam essa história aí tão ou menos do trem andando, né? Da casa pra frente, que a gente também não tinha canal, gente. Há dois anos atrás, tava se mudando lá pra casa. Botando um colchão com plástico no chão. Só tinha janela, não tinha piso. Consegui cada coisinha dessa todo dia. E ver o comentário de todo mundo que também tá conseguindo. E, gente, é muito legal conseguir realizar os próprios sonhos. Então, é isso. Pra frente é dobrar a meta, né? Dobrar a meta é sonhar mais alto, realizar mais ainda. Quero fazer a diferença no mundo, sabe? Quando o pessoal fala, gente, é verdade. Eu sei que essas palavras são clichê. Mas quando você vive sobre as palavras clichê, realmente você vê que elas estavam certas. Tem que ser aquela gratidão. Um pouco mais de dinheiro? Talvez, talvez, pros próximos anos. É isso, é um pouco mais. 100 mil inscritos. Eu tenho certeza que até o fim do ano a Kakazinha consegue 100 mil inscritos desse canal. Kakazinha não pôde vir pra gerir, né? Coitada, disse que não queria. Não, disse que não queria. Ela preferiu ficar com a casa. É, dividia na casa, né? Tem que trabalhar mesmo, pros donos poder se aposentar mais cedo. Então é isso. Muito obrigada de coração a cada uma dessas 50 mil pessoas que estão aqui no paraíso com a gente hoje, comemorando os 50 mil inscritos. E o meu aniversáriozinho aí de 24 anos, né, gente? Um beijo e vamos encerrar esse vlog por aqui, porque a gente ainda tem que ir pra Fortaleza hoje. Muitas felicidades, muitos anos de vida, hein? Ela sofreu as velas, vai. Ela sofreu as velas, vai. Ela é engraçada dela, né? Eeeeh! Contem, contem, meu povo, contem. Não sei nem se me misturar com esse povo, não, que eu sou chique, eu sou fina, entendeu? Não me misturo com essa galera, não. Ficar aqui fora, no meu jardim, ó. Olha o meu jardim, gente. Vocês gostaram, né, meu jardim? Vira a câmera aí, mamãe. Vai derrubar esse negócio, porque esse negócio é caro. E é para me filmar. Apenas me filmar. E aí, pessoal? Tudo bom? Sou sultão procurando gatinhas aí à disposição, viu? Eu tenho família, mas nada é assim que impressionado um relacionamento assim. Sabe como é, né, tranquilo? O que que é isso aqui? Nada, não. Então, tô aí na pista. Se você quiser ir me conhecer melhor, me ligue aí pro número. Deixa um comentário embaixo, valeu!